Eu já vi crianças mais perigosas. Eu vou te matar! Você não é nada pra mim! Eu vou te matar, Marta! Agora tudo foi sobre a recompensa. These guys were lethal They've got two eyes for the price of one They've got two eyes for the price of one They've got one They're being Ah! 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 Eu vou te matar! Você não é nada pra mim! Você acha que você consegue me matar? Eu já vi crianças mais perigosas! Ah! 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 Mais mais mortes, pequenos rivales eruptam. Mais mortes, mais mortes, mais mortes, mais mortes. Tá na cara que cê tá com medo! Você não é nada pra mim! They were making every shot! Here I am, baby! Ah! Eu vou fazer pedaço! Eu vou fazer pedaço de você, seu filho da puta! Some bullets you ain't never getting up from. Eu vou te matar, porra! Você mereceu isso! Você acha que você consegue me matar? Eu vou te matar! 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 Eu vou te matar!